Provérbios 11, 2 Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Irmãos, essa praga com o nome de soberba rodeia todos os seres humanos. E graças a esse vírus encontramos dificuldades de perdoar, de pedir perdão e de nos humilhar aos pés de Deus. Vamos lutar para que isso não nos contagie e nos destrua. Pois muitos sonhos, casamentos e ministérios têm sido destruídos por causa da soberba. Não vamos deixar elas nos derrubarem. Se tiver que pedir perdão, peça. Boa noite, irmãos. Boa noite.